Salve galera, estamos aqui no BF1, tudo bem? Não Estamos aqui pra trazer um gameplay de má qualidade pra vocês Já morri Ai meu Deus, eu sou médico porque eu não tava conseguindo jogar de... Ai, nossa velho, eu peço né mano Muito obrigado, acho que eu tiro em meu tempo Ah, toma velho Vem que eu vou reviver todo mundo agora Não, vai dar pra reviver isso aqui não Que não vai dar Aqui ó, nossa galera morrendo Como? Tchau Opa, vem fazer graça, cadê os gracistas? Sumiu Matei um Matei um, tá legal Opa, tirareada rolando Opa, ouvir vozes Opa, eu vi Meu amigo, te avistei, tudo bem? Sim Ah Eu mato e morro, velho Tá impressionante O problema é que os caras não... Nossa, olha a menosada Olha lá, olha lá Ali, ali, ali Ali, ali, ali Errou Nossa, mãe Deus, menosada sem vida Não Forza com a casseta médica Menor, libera esse aí Não Não, vai ficar de cruzagem comigo Deus abençoe, viu amigão? Fazer até entrando Cadê a menosada sem vida aqui? Caceta médica Caceta médica Que sacanagem, velho Meu pai Ah, velho Não leva a sério Olha lá, olha lá Não tem como, né? Não consegue, né? A menosada tá toda ali Olha lá, olha lá Nossa, mãe do céu Olha a putaria comendo solta A menosada não avança não aqui Ó, sem vida Sem vida Vou curá-lo Aqui eu abaixo e curo, mano É impressionante, cara Aqui Nossa, mãe Não vai, velho Preciso de casseta médica, velho Cadê? Vem Ô imbecil Tentando te reviver Nossa, velho Tá difícil Opa, opa Opa Não tô gostando dessa Dessa balaiada aí, não Ah, mano O cara é vaso, mano É difícil, nossa Nossa, senhorinha Tá, rapaziada Tô aqui no suporte do pelotão Aqui, mano Tô tentando aqui Segurar ao máximo Essa parada aqui Tá me entendendo? Entendeu, velho Olha lá Que delícia, olha Só nas curadas Ai Tem costa, tem costa Olha que lixo, velho Mano E morreu Que? Mano Mano Ai, ai, ai Mamãe, mamãe Tô tomando Ah, Zé Cadê a menor Azada Opa, cadê? 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 Sai, perito Não, já vazaram Já vazaram já Não é bom mesmo Olha lá Olha lá, senhoras e senhores Não consigo matar um cara Vai pôr lá Opa Nossa, olha o grandão ali Olha o grandão ali Eu não quero me meter em confusão Tudo bem Eu peço desculpas aí Ah, velho Aqui, casseta médica O cara aqui, morto Vou tentar lá Mas o médico Guela já vai lá Ó, aqui Ah, mano Chega Ah, cara 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 Obrigado.